Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje aqui é mais um vídeo sobre os antibióticos de uso veterinário para pequenos animais, cães e gatos. Eu trouxe aqui um antibiótico que serve também não só para cães e gatos, mas serve também para outros animais, como aves. É muito usado para aves, na verdade, esse grupo de antibióticos. Principalmente aves com diarreia, cães e gatos também, muito utilizados para a diarreia. Qual que é esse antibiótico? Na verdade, são vários tipos de antibióticos, esses aqui, mas da mesma família. Por isso que eu trouxe esses três tipos. Dois de suspensão, que é esse aqui, o Culinfec, que é azepim, e um comprimido, que é o Crisulfim. Muito conhecido também em grandes animais, essa marca, da Urufim. Esse aqui é da Sintec e daqui é da Provetis. As três são marcas famosas, muito famosas até. Então, é da classe das sulfas, tá? A sulfa é uma classe muito famosa de antibiótico, não só na medicina veterinária, quanto na medicina humana também. São antibióticos bem conhecidos, antibióticos muito utilizados na medicina humana, veterinária. Eu trouxe esses três aqui. Normalmente, pessoal, a classe da sulfa, ela não vem sozinha, ela vem associada com outro tipo de medicamento, que é o Trimetoprima. Ou Trimetoprim. É muito difícil falar esse nome, eu não me compro, cara. Principalmente os de suspensão, vem associado a isso. Com a diferença desse daqui, que é o açufa mais Pormitoprim, que é um derivado do Trimetoprim. Mas é a mesma coisa do amoxilina mais Clavulonate Potássico. Quando você associa um medicamento, o que você associa dois antibióticos no mesmo comprimido, na mesma suspensão? O que você quer é que eles tenham uma potência maior, uma potência melhor, tá? Isso a gente faz, nós médicos, seja veterinário ou de uso humano, a gente faz também... A gente às vezes passa dois antibióticos pra deixar uma potência maior e utilizar uma concentração menor do medicamento. O medicamento vai ficar mais potente e com menos, tá? Isso é uma vantagem, tá? Isso é uma vantagem, seja qualquer medicamento. Tá bem? É isso, e até anestésicos a gente faz isso, tá? Quanto mais você associa anestésicos, maior a potência do anestésico e menor o efeito colateral, porque você tenta bater um com o outro, né? Você entra com uma medicação e entra com outra, com outra, com outra, pra tentar combater os efeitos negativos de um e potencializar os efeitos positivos. E isso acontece com os antibióticos, é a mesma coisa. Por isso que vem a associação da sulfa com outro antibiótico. Se você usasse sulfa sozinho, seria uma dose altíssima. A mesma coisa da amoxilina. Ou seja, seria uma dose bem maior do que a dose que vem nas apresentações. Porque você precisaria de mais antibiótico pra combater aquela infecção, tá? Então, essas aqui são as sulfas que eu trouxe em comprimido. Perceba uma coisa, tá, pessoal? Perceba uma coisa. Eu trouxe duas suspensões e um comprimido. É sulfa, beleza. Agora, é a mesma sulfa? Dá uma olhadinha. Sulfa metoxazol, sulfa diazina, tá? Toma cuidado com isso, porque as duas são diferentes, tá? As duas são diferentes. Não é a mesma sulfa. É a mesma família das sulfas? Beleza, é. Mas não é a mesma dose. E esse aqui é o quê? Sulfa de metoxina, tá? E o metoprim, completamente diferente, tá? São dosagens diferentes. Às vezes, dosagens maiores. Tá bem, pessoal? Então, toma cuidado com isso. Sempre. Cuidado. Então, vamos ver pra que que serve essa daqui. Pra que que eu uso? Vamos falar primeiramente pra que que eu uso. Principalmente eu uso pra infecção intestinal, tá? Eu creio que outros veterinários também façam a mesma coisa. Eu uso pra infecção intestinal, diarreias, tá? Pra pequenos animais, cães e gatos. Também pra grandes animais. Pra filhotes. É muito bom de utilizar em filhotes. Você consegue utilizar em cães. Cães filhotinhos, gatos também. É muito comum ter diarreia em cão e gato e filhote, né? Mas, normalmente, às vezes, não é a bactéria que causa, né? Pode ser também verminose que pode causar isso, tá? Então, as sulfas são bacteriostáticas, tá? Ou seja, quando você associa um medicamento com outro, você associa bactericida com bactericida e bacteriostático com bacteriostático. Trissulfim, por exemplo. Você pode associar com oxatraciclina, tá? Oxatraciclina é o veteramicino. Isso eu falo pra grandes animais, tá? Pequenos animais. Você pode aplicar a teramicina, mas não é tão usado, tá? Pra grandes animais, eu vi poucos clínicos utilizaram, tá? Poucos são. Quase nenhum. Vou utilizar o oxatraciclina pra pequenos animais. Normalmente, eu utilizo algum tipo de antibiótico, tá? É... É utilizado, principalmente, pra enterocolite, tá? Ou seja, doenças do trato gastrointestinal. Isso eu tô lendo a bula, tá, pessoal? É utilizado. Pielonefrite. Pielonefrite é o quê? Infecção de rins, tá? Nephrite é... Normalmente é relacionado a néfrons. Néfron é a célula que filtra o sangue, né? É que tá dentro do rim, né? O néfron faz parte do rim, né? O néfron, basicamente, é o rim, né? Que filtra o sangue nosso e tira as impurezas e transforma ele em urina, né? Quando há uma inflamação, uma infecção, ela não está no rim, tá no néfron, né? E a célula do rim. Então, por isso chama Pielonefrite. Pielo, normalmente, é... É de pus ou infecção. Nephrite é inflamação. Quando tem it, é sempre inflamação, né? Então, é infecção associada à inflamação, tá? É pneumonia bacteriana, bronquite. Então, infecções, basicamente, infecções respiratórias e infecções enterogástricas. Então, utiliza o discurso médico para isso. Infecções respiratórias e infecções gástricas, tá? O que eu e o Isaac, como médico veterinário, utilizam? Eu utilizo mais para infecção gástrica, tá? Interogástrica, tá bem? E o Isaac veterinário. Agora, tem indicação para pneumonia e tem indicação para bronquite, tá? Como eu falei num vídeo... Eu acho que eu apaguei esse vídeo, mas beleza. Eu falei num vídeo a respeito do tratamento em equínos, né? Falando em tratamento... Um problema respiratório que dá muito em equínos, que eu li um artigo falando a respeito do... Das sulfas como tratamento, né? Um tratamento indicado, né? Para esse tipo de coisa. Eu tenho mais experiência com as sulfas para tratamento de problemas do trato gastrointestinal, tá? Eu tenho tanta experiência com tratamento respiratório. Normalmente, eu utilizo para tratamento respiratório. Eu utilizo penicilina e amoxilina. Eu, Isaac médico veterinário, quem outros veterinários possam utilizar a sulfa para esse tipo de coisa, tá? Mas eu utilizo para tratamento de problemas gastrointestinais, tá bem? A vantagem dela é que ela é segura para pequenos animais, para filhotes, para cães idosos. Você viu que serve até para tratamento para infecção dos rins, ou seja, não vai causar intoxicação nos rins e nos animais, tá? Quando você não pode utilizar um antibiótico para determinado tipo de animal, normalmente é porque ele é muito tóxico ou para o fígado ou para o rino, tá? E vemos que a sulfa não é, não é tóxico para o rino. Ou seja, você consegue utilizar de forma segura, tá bem? Aqui eu tenho duas apresentações, que é a suspensão e que é comprimido. Suspensão normalmente se utiliza para filhotes, né? Porque é uma dose menor e você consegue calcular a dose até em doses bem baixinhas para o filhotinho, né? Porque às vezes tem filhotes de 200, 100 gramas, gatinhos principalmente, às vezes menos de 100 gramas. Você tem, você tem feridos de 100 gramas, filhotinhos, que você precisa entrar com antibiótico. É seguro esse daqui, tá? Porque ele está combate a diarreia, né? Combate a infecção e todo tipo, né? Então eu uso principalmente para esse. E por isso que eu tenho dois tipos de marcas de suspensão para esse tipo de coisa. Porque eu utilizo mais para filhotes, tá? Eu tenho aqui o de 400 miligramas, que é, né? Para pequenos animais, animais pequenos até. Mas eu não utilizo tanto, eu utilizo mais de suspensão mesmo. É mais fácil ele dá, é líquido. E para filhotes é mais prático, né? Eu utilizo mais para isso. Então é isso, pessoal. As sulfas eu uso principalmente para isso. Infecção intestinal. Tem indicação para infecção de rim. Tem indicação para infecção respiratória. Eu não uso esse tipo de coisa. Eu uso para infecção intestinal mesmo, tá? Para aves também é a mesma coisa, tá? Seja galinha, seja pato. Ah, pato caga toda hora, né? Mas, seja para passarinhos pequenos e fortes, como canários. Ou outros passarinhos menores, né? Os silvestres. Dá para utilizar também a mesma coisa. Tem café ou coleira. Dá para usar. Tem que ver a dose, né? Esse aqui provavelmente tem a dose para pequenos. Para aves, né? Mas, é isso, pessoal. Essas são as sulfas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado alguém. Espero que... É... É... Posso ter ajudado. Espero que tenha tirado alguma dúvida aí. Qualquer dúvida sobre o medicamento. Você pode deixar nos comentários aí. Dúvida sobre o seu animal. Ah, meu animal está com diarreia. O que eu posso aplicar? Não sei. Não sei nem o que o seu animal tem. Diarreia é só um sinal clínico. Não é uma doença, tá? Então, várias coisas podem causar diarreia que não sejam bactéria. Tá bem, pessoal? Então, isso aí é a consulta, tá? Não precisar de consulta e o meu contato está na descrição do vídeo, tá? Agora, esse tipo de comentário, eu vou falar a mesma coisa que eu estou falando agora, tá? É consulta. Tá? Respeitem a profissão aqui e o respeito de vocês, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço. Ah, se inscreve no canal. Dá like, né? Dá uma bozeira que toda coisa... Todo mundo fala no... Em... Em vídeo de YouTube. Dá like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.